Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Fernando e a diretora Agnes. Estão ausentes justificadamente os diretores Elvis e o diretor Sandoval, que estão participando de compromissos institucionais. Saúdo ao nosso subprocurador-geral Eduardo Ramalho e ao nosso secretário-geral Carlos Eduardo Lima. Temos hoje o órgão de três diretores, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 18ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2023. A presidência comunica que hoje, terça-feira, 30 de 5, a ANEL participará de audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Nessa audiência será apresentado o plano de atuação da ANEL em relação à regulação e ao potencial de fontes de energia renovável no Brasil, além das perspectivas de atuação do novo governo para o setor. A audiência acontece no plenário número 13 da senadora Alexandre Costa, a partir das 9 horas, no Senado Federal. Na quarta-feira, 31, encerra-se o prazo de contribuição para dois instrumentos de participação pública da ANEL. A tomada de subsídio número 4 de 2023, que busca obter subsídio para aprimoramento do estudo a ser realizado como coleta de informações sobre intercâmbio do ONS nos contratos de compartilhamento de instalações e de conexão à instalação de transmissão. E a tomada de subsídio número 5 de 2023, que visa obter subsídios para alteração do submódulo 3.5, receita de venda de CC-EAR, dos procedimentos de comercialização. Nesta segunda-feira, 5 de 6, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 13 de 2023, que almeja obter subsídios para a revisão da receita anual de geração RAG e do fator X das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cota de garantia física e de potência, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. Alguns fatos marcantes na agenda ANEL ao longo da última semana. A bandeira tarifária anunciada nesta sexta-feira, 26 de 5, pela ANEL para o mês de junho é a verde, sem complemento de cobrança da tarifa. A sinalização que indica condições favoráveis de geração de energia é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, a malha de transmissão de energia que cobre quase todo o território brasileiro. Com este anúncio, os consumidores completam o primeiro semestre do ano sem a cobrança do adicional. Esse cenário permanece inalterado desde abril de 2022. Entre os dias 18 e 19 de maio, representantes da ANEL fizeram uma visita institucional na Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Delegado do Mato Grosso, AGER. Na ocasião, foram apresentadas as estruturas organizacionais da AGER e da ANEL. Os contratos de meta da agência conveniada e foram propostos novos produtos de comunicação e relações institucionais. Na segunda-feira, 22 de 5, a ANEL participou do seminário Indústria Química, Contribuições e Oportunidades para Transição Energética e Economia Circular. O evento foi promovido pela Associação Brasileira da Indústria Química, ABQIN, e teve como objetivo apresentar a agenda do setor químico e sua participação para a transição energética limpa e a economia circular. Na terça-feira, 23 de 5, a ANEL apresentou um projeto, o projeto Acompanhamento da Implantação de Usina Fotovotá com Uso de Inteligência Artificial, no 19º Encontro Regional de Ibero-Americana do CIGRE-ERIAC, no 19º ERIAC. A iniciativa foi desenvolvida graças à participação da superintendência da ANEL, SGI e SFF, buscando a aplicação de conhecimento técnico e tecnológico. Ainda no 19º ERIAC, na quarta-feira, 24 de 5, a ANEL integrou no Fórum das Nações o painel que abordou a evolução do sistema energético Ibero-Americano rumo ao cenário NET-0, em 2050. Também, na terça-feira, 23 de 5, o jornal, o portal Jota, especializado em relações governamentais, publicou na coluna Mulheres na Regulação o artigo O Uso de Evidências, a Governança de Dados e o Futuro da Regulação, de Autoria da Superintendente Adjunta de Superintendência de Gestão Técnica de Informação, SGI, ANEL, Thelma Maria Mello Pinheiro. Ainda na terça-feira, 23, a ANEL recebeu a delegação da Agência Dinamarquês de Energia para realizar discussões sobre as áreas de cooperação para os próximos três anos, no âmbito da cooperação assinada entre a Embaixada da Dinamarca e a ANEL em 2021. Na quinta-feira, 25, a ANEL premiou a distribuidora de energia elétrica com melhor avaliação na visão do consumidor prestigiada por mais de 1.070 pessoas, entre participantes online e presenciais. A cerimônia de entrega do prêmio da ANEL de satisfação do consumidor 2022 aconteceu em Brasília. Nosso prêmio é sempre um bom, é sempre bom enfatizar, é um dos maiores estímulos a melhoria e continuidade na qualidade do serviço de energia elétrica prestado no Brasil. Na sexta-feira, 26 de 5, a ANEL participou no Rio de Janeiro de um almoço com a comissão da Câmara de Comércio França-Brasil. Os temas do encontro foram transição energética e regulação, como relacionados à expectativa de investimentos franceses no Brasil no setor de renováveis e à participação dos futuros leilões. Também, na sexta-feira, a ANEL promoveu o primeiro encontro entre a diretoria da ANEL e dirigentes representantes da agência estadual. O objetivo da reunião foi pontuar questões organizacionais, além de melhorar a relação e padronização entre a ANEL e as agências reguladoras conveniadas no setor elétrico nacional. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 17ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 23 de maio de 2023. Tem um erro aqui, é a 17ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2023, realizada em 23 de maio de 2023. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro a ata da 17ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2023, aprovada. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência e o de sustentação oral e a ordem de julgamento a ser definido pela presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 18ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na internet no último dia 25 de maio de 2023, quinta-feira, contendo exatamente 25 itens. Os itens 3 a 25 correspondem aos itens de bloco e para esses itens os votos e atos foram disponibilizados previamente na nossa página da internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Registro que foram retirados de pauta os itens 2, 5 e 17. Na reunião de hoje não há pedidos de sustentação oral e, dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passe a deliberação do único item da pauta de leitura, que é o item 1. É o que se tinha a abordar, senhor presidente. Agradeço ao senhor secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria e colegiado, por unanimidade dos presentes, decidiu a aprovação dos itens do bloco da 18ª reunião pública ordinária da diretoria de 2023. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro e último item para julgamento. item 1, processo 48.500.00-7497-2022-04. Assunto. Aprovação do edital de leilão número 1 de 2023, Anel, do oravante denominado leilão de transmissão, consolidado após análise técnica do Tribunal de Contas da União, TCU. Diretor-relator, Fernando Mosna. Obrigado, Carlos Eduardo. Na 4ª reunião pública ordinária, realizada em 14 de fevereiro de 2023, a diretoria colegiada aprovou a minuta do edital do leilão número 1 de 2023, Anel, leilão de transmissão, consolidada com as contribuições recebidas após a consulta pública número 53 de 2022, bem como se envia ao Tribunal de Contas da União nos termos da Instrução Normativa TCU nº 81, de 20 de junho de 2018, dentre outras deliberações. Em observância, o artigo 8º, acumulado com o artigo 3º, 4º e 5º da Instrução Normativa nº 81, de 2018, a Secretaria de Leilões, CEL, encaminhou ao TCU a minuta do edital e seus anexos, bem como os demais documentos utilizados na instrução do processo. Por meio do relatório de fiscalização nº 25, de 2023, de 2 de maio de 2023, a Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear Audioelétrica do TCU concluiu que, após a análise das informações contidas no processo nº TC002549-2023-9, a Anel, sob ponto de vista formal, atendeu aos requisitos previstos nos artigos 3º e 8º da Instrução Normativa TCU nº 81, de 2018, para realizar o leilão nº 1, de 2023, a Anel, a Leilão de Transmissão. Tal conclusão foi endossada pelo plenário daquela Corte de Contas, conforme constou do acordo nº 1001, de 2023, de 24 de maio de 2023. Por meio da nota técnica nº 14, de 2023, CEL, SCE, da Anel, de 25 de maio de 2023, a CEL e a SCE apresentaram os ajustes realizados nos lotes, com as consequentes atualizações dos valores de máxima RAP e, por fim, encaminharam a minuta atualizada do edital e anexos, com a recomendação de aprovar e publicar o correspondente aviso de licitação. Ressalte-se, por fim, a Procuradoria, junto à Anel, PF, já havia se manifestado favoravelmente à minuta do edital, conforme consta do parecer nº 46, de 2023, datado de 13 de fevereiro de 2023, é o relatório. Procuradoria? Primeiramente, bom dia, senhora diretora, senhores diretores. Todos os presentes que acompanham aqui essa reunião, tanto presencialmente quanto remotamente. A Procuradoria, como o diretor-relator já mencionou, havia se manifestado favoravelmente à aprovação da minuta do edital, por meio do parecer 46, de 2023, mas houve também uma consulta adicional da CEL em relação à aplicação do artigo 14.5 da Lei 14.133, porque esse edital já vai ser publicado nos termos da nova lei de licitações. E o que diz o artigo 14.5, que ele, de maneira geral, ele veda a participação de empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6.404, concorrendo entre si. E era uma preocupação da CEL, essa inovação da Lei 14.133, uma vez que no setor é comum a participação de empresas que têm o mesmo controlador disputando o mesmo lote. E o que a Procuradoria disse nesse parecer 131, respondendo à consulta da CEL, é que a aplicação da Lei 14.133 aos processos licitatórios de concessão de serviço público, ela é subsidiária. Nesse sentido, pode-se fazer um juízo de valor a respeito da pertinência dessa disposição que veda essa participação de empresas controladoras, controladas ou coligadas. E tendo em vista a fundamentação técnica que foi apresentada, que, na verdade, iria contra a finalidade da lei, porque iria diminuir a competitividade, a Procuradoria entendeu que não poderia se afastar essa disposição, uma vez que a aplicação da Lei 14.133 é subsidiária. E porque iria contra até o princípio da lei de aumentar a competitividade em relação aos lotes que são licitados. Sendo assim, a Procuradoria reitera tanto os temas do parecer 46 de 2023, que já havia se manifestado favoravelmente, quanto do parecer 131 de 2023, que reforçou que não é necessária obrigatória, vinculante à aplicação do artigo 14.5 da Lei 14.133. Obrigado, Eduardo. Para ficar mais claro do que se trata o edital de leilão, eu solicitei que a Secretaria de Leilões, a pessoa de servidor André Tiburtino, fizesse uma apresentação técnica para conhecimento de todos. Obrigado. Bom dia, senhora diretora, senhores diretores e a todos que nos acompanham presencialmente pela internet. Eu sou André Tiburtino, trabalho com leilões de transmissão na Secretaria Executiva, ou agora a Secretaria de Leilões. vamos fazer uma apresentação sobre a aprovação desse edital. Eu vou convidar o meu colega Gabriel Costa para falar inicialmente sobre o objeto, os lotes a serem licitados, e após isso nós falaremos sobre as mudanças no edital após o envio para o TCU. Gabriel? Bom dia a todos. Eu vou falar aqui a parte mais técnica da instrução. Começando aqui para adiantar. Bom, um resumo geral aqui, o leilão de transmissão, ele compreende aí o investimento da ordem de R$ 15,7 bilhões, dividido em nove lotes, com 33 empreendimentos e composto por 26 linhas de transmissão, três novas subestações, novo pátio, nova transformação e equipamento de compensação síncrona também. A gente tem também em torno de 6.184 quilômetros de linha de transmissão, 400 MVA em transformações e prazos que variam entre 36 a 66 meses, a DPD do contrato, e divididos em sete unidades da federação. Eu vou passar de uma forma rápida, porque eu acho que o objeto já foi bem discutido nas outras presentações, nos momentos do leilão. O lote 1 é para atendimento de escoamento fotovoltaico, eólica e para fazer uma melhor interligação sistêmica da rede. Então, o lote 1 ao 7, basicamente, eles são lotes de maior monta desse leilão, de maior investimento, esse lote 1 tem 3,16 bilhões e passa nas regiões de Bahia e Minas Gerais. O lote 2 compreende instalações também que vêm de Gentil do Ouro, Bom Jesus da Lapa, Jaíba, talvez o maior lote desse leilão, com investimentos da ordem de 4,35 bilhões e 1.614 quilômetros de linha de transmissão. O lote 3 é uma linha de transmissão, Buriti 02 São Gonçalo, C2, com 349 quilômetros de linhas de transmissão. O lote 4, uma linha também, Janalba 6, Príncipe de Celino, C1, com 303 quilômetros de extensão. O lote 5 é um lote um pouco mais robusto, que vai de instalações que Morro de Chapéu 2, Poções, até a ponta em Viana 2. Um grande sistema que vai da Bahia, passando por Minas Gerais e chegando ao Espírito Santo. O lote 6 é um circuito duplo, Xinguo-Camaçari, 500 KV, com 357 quilômetros, interligando as regiões dos estados da Bahia e Sergipe. O lote 7 compreende instalações entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, entre o governador Valadares 6, Leopoldina 2, nova subestação, Pátio de 500 KV, ao lado da subestação existente. E a subestação Terminal Rio, onde chega o terminal do Bipolo, do Xinguo. São dois circuitos e o lote da ordem de investimento, da ordem de 2,3 bilhões de investimento, em 1.044 quilômetros de linha de transmissão. Mudando um pouco agora, o lote 8 já é para atendimento a questões de confiabilidade e aumento de capacidade para a região metropolitana de Recife. A linha de transmissão Recife 2-Bongi, ela é híbrida, tem trecho aéreo e trecho subterrâneo, e é investimento da ordem de 159 milhões. E essa linha tem uma importância muito grande para o atendimento da região metropolitana e trata-se de linha urbana. O lote 9 é uma transformação na subestação Água Vermelha, uma nova função sendo concedida, que não existe hoje, 538 KV, e com investimento da ordem de 94 milhões. E isso aí é para atendimento ao reforçar a região para frente ao volume de energia nova que se implantou na região. Vou chamar agora o Tibutino para falar a parte da questão do workshop. Pois não. Então, dando prosseguimento, depois que o edital foi para o TCU e foi avaliado, nós fizemos aqui a realização do workshop, dia 19 de maio, com a participação de aproximadamente 400 pessoas, onde tivemos 121 questões respondidas, sendo a grande maioria, 115, de natureza técnica, e apenas 6 de procedimentos do edital. Com a participação de mais de 40 pessoas, de várias entidades, ministério, EPE, ONS e da própria ANEL. Alterações no edital. As principais alterações. Depois da consulta 53, nós tínhamos colocado uma restrição, conforme mencionado pela Procuradoria, que impedia a participação de empresas coligadas em um mesmo lote. Então, devido a sugestões e consultas de agentes, nós também fizemos essa consulta da Procuradoria, procurando verificar a possibilidade de afastar esse item, esse artigo, o que foi aprovado, favorecendo a competitividade da licitação. Ou seja, voltamos com isso à redação anterior, dos editais anteriores. E também, em atendimento a uma disposição do TCU, foi incluída uma cláusula prevendo a aplicabilidade do artigo 162 desta lei, na aplicação de multas inferiores a 0,5%, que é o mínimo estabelecido na Lei 14.133. E aí, um pouquinho da rápida aqui dos detalhes técnicos, pode falar. Quanto às alterações digital e anexos, da parte mais técnica, do anexo técnico, os contratos, a gente teve algumas alterações em relação aos lotes 1, 2, 3, 4 e 5, nos aspectos e também dos 7, faltou aqui, mas também dos 7. Essas alterações não alteram rápido, elas são questões de projeto, que é uma segregação, a gente explicou isso no workshop já, isso foi já tratado durante o workshop, informado aos participantes. E essa inclusão de requisitos, projeto para ele ter, com maior capacidade, no caso, linhas de CIO elevado, ou com 4 subcondutores por fase de maior capacidade, ou de 6 subcondutores por fase, e foi segregado isso aí para dar uma clareza quanto ao aspecto técnico exigido das transmissoras. No lote 1, uma redução de fase reserva, basicamente, do equipamento, em substância que conformou os dois, para atender uma demanda do planejamento, foi um ajuste, um ajuste pequeno, e uma redução de 0, 17% na RAPE máxima, teto. O lote 5 teve um ajuste, aí só retornando, que o lote 1 teve uma alteração, esses lotes 1, 5 e 7 tiveram uma alteração na receita daquela que foi enviada para o TCO, mas foram ajustes muito pequenos, como a gente vai ver aqui agora. Então, o lote 5 também foi um ajuste decorrente do relatório R1, no POT, e do POT, publicado em maio, agora, neste maio, e identificou-se a necessidade de acréscimo de reator de barra reserva, na substituição de posições 3, e também a retirada de algum IB, interligação de barra, alguns ajustes, desculpa, unidade de reator reserva, também referente à linha Medeiros Neto 2 João Nova 2, e também um ajuste, pequeno ajuste de terreno ali, isso aí, pouco significativo, isso aí representou algo em torno de 0,68% de redução na RAP máxima. No lote 7 Leopoldina 2, a partir de algumas informações recebidas, houve uma reavaliação dos diagramas, junto com o planejamento setorial, MME e EEP envolvidos, e a própria empresa que elaborou os relatórios, foi feito o ajuste dos documentos do pátio de 500 KV, havia um erro de escala, foi corrigido, e esse documento vai ser disponibilizado agora na publicação do digital. E também houve uma alteração de quantidade de bancos de reatores de barra, a quanta potência e quantidade, no caso eles saíram de 9 mais 1 reserva de 45,3, para 6 mais 1 reserva de 66,6, ou seja, com isso, todos esses ajustes resultaram em uma alteração de RAP de 1,76. Agora aqui, só uma parte rápida aqui, essa questão a gente já tratou, acho que vou até pular essa parte, isso aqui foi algo que a gente passou mais no workshop, para não tomar muito tempo. Questão de vigência das ADS, acho que é importante lembrar que, para os interessados, que as ADS, a regulamentação sobre ADS que consta nas regras do serviço de transmissão já está vigente desde 1º de abril, então, ou seja, já com reflexo nesse leilão, é importante, a gente ressaltou isso também no workshop, é importante falar. E o último ponto ali, informações adicionais, instalações contratadas, no leilão 1,22, que elas têm uma correlação com esse leilão, e essas informações, no momento, como a gente contratou em setembro do ano passado, em setembro de 22, então, é um contrato muito recente, então, ao longo do processo, né, dessa nova maturação do leilão 1,23, foram surgindo essas informações de projeto, então, e de pedido de dupe, e a gente vai disponibilizar essas informações, como informações adicionais e referenciais para os interessados. Aqui, eu vou passar novamente aqui. Obrigado. Então, dando prosseguimento aqui aos eventos, nós temos hoje a aprovação, e a partir de amanhã, ou amanhã de manhã, já todo o edital, os seus anexos, os contratos, devem estar disponíveis no site da ANEL, o aviso de convocação para licitação será publicado no diário oficial, e a sessão pública no dia 30 de junho. Então, as inscrições vão ocorrer em 19 e 20 de junho, por meio eletrônico, sendo o aporte de garantias físicas feito lá na B3, com a presença da comissão de licitação. Tínhamos para apresentar, estamos à disposição para esclarecer isso. Eu agradeço ao Tiburtino, ao Gabriel, obrigado pela apresentação técnica. Eu gostaria apenas de fazer a leitura, peço que vá para o parágrafo 18, por favor, para compartilhar com os diretores, também no aspecto de publicidade. Essa sessão do voto, ela trata da interferência de novas instalações de transmissão com outros empreendimentos. Eu coloquei alguns parágrafos consolidando uma manifestação que foi apresentada pelo grupo Cornelio Brenan, e uma reunião que eu tive ontem com os representantes da empresa, por conta do traçado do lote 8, que é justamente aquele em Recife, que tem parte aérea e parte subterrânea. Então, vou fazer a leitura aqui do parágrafo 18 em diante. Registro que foram recebidos questionamentos com relação à interferência das novas instalações de transmissão com outras instalações existentes, a exemplo de terrenos destinados à exploração imobiliária. Além das questões apresentadas como contribuições à consulta pública número 53 de 2022, já devidamente endereçadas, faço referência à carta sem número, protocolada em 29 de maio de 2023. Essa carta pode ser acessada no NUP 48513-012-490-202300, por meio do qual o grupo Cornelio Brenan, GCB, avalia a relação entre as instalações previstas para o lote 8 e terreno de sua propriedade. Também na data de ontem, realizei reunião com representantes do grupo, oportunidade em que puderam ser esclarecidas questões levantadas, representando importante contribuição, não apenas para este lote, mas para todo o certame. Naquele NUP tem a manifestação do grupo Cornelio Brenan, e numa lógica de isonomia, vale a pena que os eventuais licitantes acessem para tomar conhecimento do que é a manifestação que foi trazida para a agência reguladora e que aqui a gente pontua. Em suma, a requerente contesta a viabilidade da, abre aspas, diretriz preferencial, fecha aspas, para o traçado trazido no relatório R3 de planejamento utilizado para estruturar o lote 8, que contempla a linha de transmissão Recife 2, Bungi, em 230 KV, e que cruza terreno de sua propriedade, apresentando razões de ordem ambiental e econômica. Sob a ótica ambiental, aduz que, abre aspas, o traçado, aspas, preferencial previsto para o lote 8, ao contrário do que afirma o relatório R3, atravessa a unidade de conservação da natureza, o CN Ari Mata da Várzea, fecha aspas, que está contida no referido terreno, o que não seria viável. Sob o aspecto econômico, a requerente faz referência a parecer técnico, segundo o qual a alternativa apontada, como, novamente, abre aspas, diretriz preferencial, fecha aspas, de traçado não seria a mais vantajosa economicamente. Nesse parecer técnico, é feita uma referência justamente a esse componente econômico, expressando a possibilidade de um traçado alternativo. Sobre este ponto, é necessário esclarecer que o traçado considerado nos estudos tem caráter apenas orientativo, não vinculando os vencedores do certame, que terão liberdade para alterar o traçado da índice de transmissão, assim como as localizações das subestações a serem implantadas, o que somente será definido na fase de elaboração de projetos. Transcrevo, a seguir, o que consta do item 1.1 do anexo 2, anexo geral do edital. E é dito, literalmente, é meramente orientativa a informação disponibilizada junto ao edital referente à extensão de linha de transmissão, objeto da licitação, sendo responsabilidade da transmissora, a elaboração do projeto escolhendo o traçado e, consequentemente, a extensão das linhas de transmissão a serem implantadas. Esse trecho em negrito. O corredor de encaminhamento estudado e disponibilizado no relatório R3 é orientativo, podendo a transmissora adotar traçado distinto, mesmo que seja externo ao corredor disposto no relatório R3. Já no anexo 2.08, específico para o lote 8, para o lote de Recife, consta o seguinte a respeito dos relatórios de estudo de engenharia e planejamento. Estes relatórios e documentos subsidiam a elaboração deste anexo, cabendo avaliação de suas recomendações pela transmissora no desenvolvimento dos seus projetos para a implantação das instalações. Caso haja divergência entre os anexos, abre parênteses, características e requisitos técnicos gerais das instalações de transmissão e características e requisitos técnicos específicos, faz parênteses, e os relatórios discriminados neste item, aí a seguinte parte em negrito, prevalece a informação disponibilizada neste anexo técnico. Voltando ao voto, em outras palavras, nem o corpo do edital ora em discussão, nem o corpo dos anexos, contrato de concessão e anexo técnico contemplam soluções preferenciais. O que se dispõe nesse instrumento convocatório é a solução referencial, não solução preferencial, utilizada por este órgão regulador para caracterizar o serviço de transmissão que será prestado e cujo projeto técnico ainda será objeto de proposição pelo vencedor do certame. O que eu busquei fazer, inserindo esse tópico no voto, é tentar fazer com que, diante de uma manifestação legítima de um agente, tenha já, desde logo, o devido endereçamento para deixar claro que não existe um lote, um traçado preferencial, mas o que tem é um lote de referência, um lote referencial para fins de estabelecimento de RAP, entre outras coisas. Só que, a partir do momento que tiver um licitante vencedor e ele for fazer com que aquele ativo de transmissão seja implantado, ele que vai definir como é que ele vai sair do ponto A para chegar no ponto B. Então, pode ser o traçado de referência, pode ser o traçado que foi preterido em relação ao traçado de referência, pode ser o traçado apresentado naquele parecer técnico pelo grupo Brenan, ou pode ser um quarto. Enfim, o importante é que não tem um traçado preferencial. E era isso que eu gostaria de deixar muito claro aqui para os diretores, deixar no voto, até mesmo no caráter isonômico para todos os licitantes. Assim, entendo que a questão está devidamente endereçada, não havendo quaisquer prejuízos à instrução deste lote. Como os demais aspectos foram abordados na apresentação técnica, e também já foi falado o cronograma do leilão, eu vou fazer a leitura direto do dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo número 48500-007497-2022-04, voto por aprovar o edital do leilão número 1 de 2023, Anel, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes a nove lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, concessão pública a realizar em 30 de junho de 2023, na sede da B3SA, nos termos do aviso de licitação, a ser publicado até 30 dias antes da data de realização do leilão, visando contratar concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, nos seguintes estados, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, é o voto. Em discussão. Acho que apenas um comentário, achei muito interessante você ter trazido no voto nessa questão do preferencial e do referencial, porque a gente às vezes escuta bastante esse tipo de debate e achou que foi bem oportuno a gente mostrar o quanto que é indicativo, é uma referência, mas, no fundo, respeitando a liberdade do agente vencedor da licitação de propor algo que seja mais eficiente e melhor. E essa sempre foi a lógica desses leilões. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria, por unanimidade dos presentes, decidiu aprovar o edital do leilão 1 de 2023, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas, as RAPs e os anexos texos correspondentes a nove lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica, com sessão pública em 30 de junho de 2023, na sede da B3, nos termos do aviso de licitação, a ser publicado até 30 dias antes da data da realização do leilão, visando contratar concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos seguintes estados, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Tendo em vista que este é o último, primeiro e último lote da nossa reunião pública, eu passo alguns informes. Hoje tivemos 25 processos inscritos na pauta, deste total, 23 processos foram incluídos no bloco de pauta, sendo retirados de pauta três processos. Foram julgados processos de matéria diversa, entre elas, um edital de leilão, dez recursos administrativos ou pedido de reconsideração, um pedido de impugnação, um pedido de medida cautelar, quatro dupes e uma prorrogação de voto vista, entre outros. Agradeço aos diretores e desejo um bom dia a todos e declaro encerrada a 18ª RPO de 2023. Obrigado. 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 Obrigado.